A Vanessa abriu a loja de doces há oito anos e avalia o momento como um dos mais críticos para a empresa. E o que mais pesa são os impostos. É uma luta diária que a gente tem para conseguir realmente crescer no mercado, evoluir a empresa. Então a gente sente essa dificuldade porque o nosso lucro vai todo para pagamento de contas. Vanessa faz parte dos empresários que aderiram ao feirão do imposto em Goiânia. E ao longo da semana vão vender produtos e serviços mais baratos retirando a carga de impostos. Aqui na loja a proprietária escolheu os brigadeiros que são o carro-chefe da empresa para dar um exemplo do peso da carga tributária. Uma unidade que geralmente custa 4 reais, sem os impostos, fica a 2 reais e 50 centavos. São 37% de impostos. Os empresários eles sentem uma dificuldade muito grande em conseguir fazer as contas fecharem. E o imposto hoje é o que mais pesa para a gente no valor final do produto. O evento é promovido pela Associação de Jovens Empreendedores. E o objetivo é mostrar ao consumidor o peso que os tributos têm sobre aquilo que compram. Além do brigadeiro, o pão francês, por exemplo, vai ser vendido mais barato sem os impostos. O quilo que custa 16 reais vai sair por 13 reais. No caso do chope, a bebida de 9 reais vai ser vendida a 3 reais. Um dos maiores impostos, em torno de 60%. A gente quer mostrar o tamanho desse imposto, o quão caro ele é. Hoje, para vocês terem uma ideia, cerca de 35% do PIB é referente ao pagamento de impostos. Então, das riquezas que o Brasil produz, é isso. Fora isso, a complexidade e principalmente o baixo retorno. A advogada tributarista fala da importância da população saber o que paga e cobrar do poder público um retorno adequado do que é arrecadado. Para ele poder cobrar do poder público, ele tem que saber quanto ele está pagando. A partir do momento que ele tem noção de quanto ele está destinando de tributação, quanto ele está pagando para o poder público, aí ele pode cobrar realmente aquilo que está sendo pago. Então, eu acho que ele tem que saber o que é um retorno.